Gente, eu tô tão mole, 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 ai, tô mole. Servido uma moleza? Ai, tô mole, tô suada, tô calor. É, vou falar um negócio engraçado pra vocês, muito engraçado mesmo. Uma vez um homem perguntou pra uma mulher assim. É, a mulher era, ela vendia, né? Ela tinha uma venda, né? E vendia os trecos, os negócios lá, né? Inclusive alimentos também, né? Nas porções de alimentos. Aí ele perguntou assim. A senhora tem posta de namorado? Ela falou. Posta de namorado, que que é isso? Aí ela não sabia que namorado era um peixe. Aí ele explicou pra ela. Namorado é o nome do peixe. Olha aí, gente, que namorado, que peixe é esse? Aí depois que ela viu, ela falou. Tem posta, mas tem cabeça de padre. O senhor quer, o senhor gosta. Não tem posta, mas tem cabeça de padre. O senhor gosta. É muito engraçado, olha ele, que engraçado. O homem tá ouvindo até hoje, gente. É o que engraçado a mulher. É tudo engraçado. É tudo engraçado, meu amigo.